Bom dia, bom dia, vulecada rapaziada Tamo indo pra Santos, tamo atrasado Tinha que tá na concessionária com o carro, 10h30 São 9h24 Quer dizer, tinha que chegar em Santos 10h Pegar o carro e tal Prefere fazer tudo atrasado Então é isso aí, bom dia, bom dia, mulecada Começaram as aulas, acabou a moleza Pensa que é só nós que trabalha Você tem que estudar também, porra Acabar com essa brincadeira É o seguinte, a internet lá é de 32 dias Fibra ótica Policinha, policinha Chegar 10 minutinhos atrasado, tá bom Tá no limite, né? Tomara Tinta no limite, Patamos Ó O cara passou berrando pra lá Acho que nós vamos ali no farol Vai Você viu né Ó lá como os caras entram Tá certo Mas que isso aqui entra né tiozão Estamos chegando em Santos Atrasado pra caralho Queria agradecer aí todo mundo Bom dia, bom dia Um pouquinho pra direita tiozão Deixa o cara da moto passar né Bye-bye 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 Obrigado.